Bem-vindos pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Já acostumamos a escutar esta canção desde criança. Você, com certeza, já escutou e cantou inúmeras vezes. São essas palavras e outras que mostram a alegria dentro de nosso coração. Você é tão especial que não poderia esquecer do seu aniversário. Uma data mais que importante, uma data para ser lembrada. Tudo o que eu quero para você é alegrias e mais alegrias. Desejo que você vença todos os obstáculos que a vida colocar em seus caminhos. Pois a vitória sempre estará presente em você. Ela estará em seu coração. Você merece tudo de bom e com certeza terá. Parabéns! Alô, gente! Esta música é pra você, aniversariante. Tô muito carinho pra você. Vamos lá! Todo mundo aí! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns pra você! Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Essa data até o fim Hoje é o seu dia, curta com alegria Que Deus te ilumina todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade nesse mundo Que todos os seus sonhos tornem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Saúde é o que interessa e o resto não tem pressa Seja sempre a só vocês, vamos lá Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Essa data até o fim Quero ver todo mundo Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário Nossa data tão querida Valeu, Zé! Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, pum! Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Criança feliz, feliz a cantar Alegre balar, seu sonho infantil Ó meu bom Jesus, que a todos todos Olhar as crianças do nosso Brasil Criança feliz, feliz a cantar Alegre balar, seu sonho infantil Ó meu bom Jesus, que a todos todos Olhar as crianças do nosso Brasil Crianças com alegria Igual o rosto de anoria Criou Jesus que dizia Vinte as minhas, criancinhas Hoje no céu um aceno Os anjos dizem amém Porque Jesus Nazareno Foi criancinha também Criança feliz